Os daemons da magia salomônica e, na verdade, os daemons do daemon tarot foram compilados por Colin de Plancy no... tem até aqui explicando... no Dictionary Infernal. Depois vocês podem procurar. Ele fez duas versões, na verdade. A primeira era daemons e falava como se elas fossem divindades ou entidades. Depois o Colin se converteu ao catolicismo e refez esse compêndio falando como se fossem demônios. Então ele mudou a questão do caráter das entidades entre uma versão e outra. Mas são exatamente os do Dictionary, não são os mesmos 72.